O Brasil não chegou até aqui à toa, né? O Brasil chegou até aqui porque a pobreza não só não é motivo para sensibilizar as pessoas, como é um projeto. Eu vou repetir. A pobreza no Brasil não é que ela só não sensibiliza as pessoas. A pobreza no Brasil é um projeto. E essas pessoas que têm moleques de recado como esse vereador gaúcho e que são donas dessas empresas, e aí vale a pena falar que não estão só no Sul, porque essas empresas estão também no Nordeste, que exploram trabalho escravo. Essas empresas estão no Sudeste. Essas empresas estão, e muito, na região Norte. Então, os donos dessas empresas dependem da perpetuação dessa pobreza para poder, enfim, fazer com que os seus negócios continuem sendo rentáveis e prósperos como são há séculos.